Fala, galera da Guerrero Parts! Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim trazer um dos bastões que eu acho mais legal aí no mundo da GoPro do que a gente tem hoje, falando da cadeia dos similares, digamos assim, sem ser os bastões originais para a GoPro. Mas, lógico, como sempre, tudo que eu trago aqui de excelente qualidade. Esse é o bastão da Sossum, tá? Sonsum, não sei bem como que fala essa marca. Obviamente é uma marca chinesa, tá? Então ele vem numa caixinha bem bonitinha assim. Claro que é uma réplica dos bastões que a GoPro já tem, né? E aqui nós temos algumas informações. Ele é um bastão de 28 polegadas, que isso dá aí em média 90 centímetros, tá? É um bastão 3 em 1, beleza? Então assim, ele é telescópico, ele estica, ele tem um adaptador para a GoPro, já vem com um tripé, pode molhar, né? E pode mergulhar também, beleza? Aqui atrás dele já vem umas informações mostrando as utilizações dele e essa é a caixa que ele vem. Uma caixa bem legal, tá? Igual eu falo, uma caixa bem firme. Eu prezo muito por produtos que vêm bem encaixados, digamos assim, porque quando a caixa é boa, quando a qualidade externa é boa, com certeza a qualidade interna também é boa, beleza? Aqui tá a marca pra quem quiser procurar. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo do meu site pra você que não sabe, eu vendo acessórios para a GoPro. Então a gente lá no site ainda tem acessórios para a Hero 1 até Hero 10. Então se você tem uma GoPro mais antiguinha aí, você vai achar acessórios lá. Se você tem uma GoPro mais nova, você também vai achar os acessórios lá, tá? Então agora vamos abrir ele aqui pra eu mostrar pra vocês com detalhes como que ele é. Uma linguetinha que você vai puxar ela pra fora e aí você já levanta a caixinha aqui pra poder abrir o bastão. E aqui ele vem de uma embalagem em plástico, no qual eu vou puxar pra vocês verem como que ele vem de primeira mão. Olha que top! Igual eu falei pra vocês, bastão que vem bem embalado por fora e ele pode ter certeza que tem uma qualidade absurda por dentro. Então aqui vem o bastão, aqui tem um adaptador pra tripé top, aqui tem um suporte pro celular e aqui tem uma cordinha de segurança e um parafuso. Então, se você tá buscando um bastão pro seu celular, um suporte pro seu celular, esse aqui também vai servir, tá? Vou mostrar com detalhes aí o primeiro item que vem na caixa, que é um tripé. Ele encaixa nas câmeras da SLR aí, se você tiver essas câmeras grandes ou em alguma outra câmera que não tenha o suporte da GoPro, é só você rosquear na parte de baixo pra poder encaixar. Eu até tenho uma câmera que eu não tô utilizando mais GoPro no momento, se você não tá me acompanhando, já clique aqui embaixo e se inscrever, deixe o joinha e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Voltando aqui, ele vem também com suporte de celular, tá? Muito legal, um suporte muito bom. Igual eu falei pra vocês, esse é um bastão que eu uso e esse suporte, como eu não coloco meu celular pra gravar, até deveria, né? Porque ele tá num tripé normal, sem ser em formato de bastão, eu coloquei como suporte no meu carro. Fiz uma gambiarra lá, que ficou muito bom pra poder encaixar meu celular aqui. Então, ele já vem pronto, com o adaptador pra você plugar direto no bastão, tá? E aqui atrás tem uma rosca no quarto. Se você quiser plugar em algum lugar, de uma outra forma, é só você encaixar o adaptador aqui pra poder fixar o seu celular em alguma posição. Vem aqui também uma cordinha de segurança muito importante, muito top mesmo, beleza? E também vem um parafuso pra você fixar a sua câmera ou sua GoPro, o suporte que você comprou. E aqui está a cereja do bolo, o bastão que eu trouxe pra vocês, tá? Muito top mesmo, tá vendo? Tem uma ponta aqui, ó, pra encaixar a sua câmera, já vai no padrão aí de GoPro e similares, tá? Já vai com uma rosca, tanto que esse parafuso que vem, você já consegue fixar e enroscar a sua câmera aqui, sem nenhum problema. Opa! Um barulhinho aqui, foi mal. Vem com um tripé, que já vem embutido no pega aqui, ó. Você tá vendo? Minha mão é bem grande, e ele aqui fica num tamanho ótimo, tanto pra sua empunhadura, quanto pra você guardar ou armazenar esse bastão na sua mochila, na sua bolsa, na sua mala de viagem, entre outros. Você abrindo aqui o meio, ele tem um super tripé, tá vendo? É um tripé bem grande, bem estável, digamos assim, dá pra apoiar na areia, dá pra apoiar na grama, dá pra apoiar em vários lugares. E pra esse tripé segurar, essas pontinhas cromadas que tem aqui, são imãs. Quando você fecha ele, um imã encosta no outro, e ele não fica abrindo, não fica chato. Aqui você tem três pontos que você pode pôr a cordinha que veio nesse suporte, que é uma cordinha bem boa, bem resistente aí, tá bom? E, como eu disse, ele é retrátil. Então, você pode estender ele aí, bastante, tá? Aqui, ó, estendeu bem, beleza? Fica num tamanho ótimo. Ainda dá pra abrir o tripé aqui embaixo, pra poder deixar ele em pezinho em algum lugar, beleza? Então, é isso, galera. Um bastão top pra você colocar a sua câmera. Ah, eu falei que ia pegar pra vocês um bastão, uma GoPro que eu tenho aqui, o que eu tô usando agora. Quer ver? É, não tá aqui. Mas, pra quem tiver interesse, eu tô usando essa Insta One aqui, X2. Já tem vídeo dela no canal, tá bom? Ela não tem o encaixe da GoPro, que é esse padrãozinho aqui que já encaixa em todo o bastão, beleza? Então, eu sempre tenho que usar esse adaptadorzinho aqui pra poder funcionar nas demais câmeras. Poxa, Leandro, mas me explica aí como é que isso funciona. Eu tenho uma câmera que tem um encaixezinho desse, tem uma rosquinha embaixo. Será que é essa mesmo? Olha, eu não sei te afirmar, porque eu não sei qual é a sua câmera, mas este é o padrão. 99% das câmeras utilizam essa rosca 1 quarto. Então, posso comprar esse bastão pra minha câmera que não é GoPro, Leandro? Pode. Como que você vai fazer? Vai pegar esse bastão, esse adaptador, você vai pôr o adaptador aqui, assim, dessa maneira, você vai passar o parafuso de fixação e vai enroscar sua câmera aqui. Bom, voltando aqui, eu fui ali pegar a minha câmera, tá? Essa é a câmera que eu estou usando agora, que eu mostrei pra vocês. E vocês já podem ver que o bastão original dela já vem com essa rosquinha embaixo, não vem com nenhum adaptador. Então, se eu quiser comprar esse bastão pra uma câmera que não for da GoPro, muito simples, já vem com adaptador, só você pôr o adaptador, como eu disse pra vocês, e enroscar ela aqui. Pronto, fica perfeito, dá pra usar numa boa, tá? Se for uma câmera 360, só recomendo que tire esse parafuso grande aqui e coloque um parafuso menorzinho pra não ficar aparecendo na imagem, porque essa é daqueles tipos de câmera que oculta o bastão da foto. Então, é isso. Vídeo feito, produto, link na descrição. Se você gostou do meu vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, compartilhe com algum amigo seu. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro, da Goirão Parts, e fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí